Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. O vídeo de hoje eu vou abordar sobre planejamento da viagem e vou falar brevemente sobre documentação pessoal da moto e seguros. Como eu planejei a minha expedição ao Salar de Ujuni e Deserto do Atacama? Então, primeira informação, quantos dias disponíveis eu vou ter para esta viagem? O segundo dado importante, quantos quilômetros eu vou rodar? Para onde eu vou? Com base nessas duas informações, você consegue definir a meta diária de quilômetros que você precisa rodar. No meu caso, eu defini uma meta máxima de 600 quilômetros por dia. Teve dia que eu consegui fazer um pouquinho mais, a maioria dos dias eu fiz menos, mas consegui cumprir o meu planejamento. Como eu fiz isso? Entrei no Google Maps, coloquei ponto de saída, ponto de destino. O Google me trouxe o trajeto que ele achava ideal. Em cima deste trajeto, eu adaptei a minha necessidade. As cidades que eu gostaria de passar, os lugares que eu gostaria de conhecer, os passeios que eu pretendia fazer. E aí eu fui adequando todas essas informações no meu trajeto. O segundo ponto seria o estilo da viagem. Isso é muito importante e influencia diretamente nos gastos. A minha viagem foi focada no camping. Eu até brinco com o pessoal, costumo chamar que é uma viagem modo BR, baixa renda. Por que eu optei por fazer esta viagem camping? Única, exclusivamente, questão financeira. Porque se eu fosse juntar a grana para fazer uma viagem 100% hotel, eu não sei quando e se eu iria conseguir fazer esta viagem. Então eu juntei a grana necessária para gasolina, abastecimento e passeios e comprei meu material de camping e fui fazer a minha viagem. Fui criticado por bastante gente nesse sentido. Não pelo fato do camping, estilo da viagem. A quantidade de bagagem que eu precisei levar na moto. Quem viaja de camping aí sabe que cerca de 60% da bagagem, da moto, do volume da bagagem é material de camping. Você precisa de uma barraca, um saco de dormir, um colchonete, material de cozinha, um pouco de alimento, fogareiro. Então isso tudo acaba fazendo muito volume na moto. É mais complicado, bem mais complicado do que você sair de casa com uma mochilinha, com a sua roupa e ficar 100% em hotel. Mas fica uma viagem bem cara, né? E não é todo mundo que tem condições de fazer. E nem por causa disso eu deixei de realizar o sonho de fazer a minha viagem. Então fomos de barraca, sofremos bastante, algum desconforto, mas nada que eu não faria novamente. Dinheiro. Dinheiro. Quanto que eu vou levar para uma grande viagem? É o que muita gente me pergunta. Como eu fiz o cálculo aproximado de quanto eu iria gastar na viagem? Porque um cálculo exato não tem como fazer. É impossível. Definido a quantidade de quilômetros que eu ia rodar, eu peguei o consumo da minha moto por quilômetro, diminui 10% do consumo dela para ter uma margem, uma folga. Então eu parti que a minha moto faz 20 quilômetros com litro e na verdade ela faz 25, tá? O preço da gasolina eu coloquei fixo R$ 6,00. Teve lugar que eu paguei bem mais barato que isso, teve lugar que eu paguei próximo a isso. No Chile, por exemplo. Eu achei a gasolina lá muito cara. A gasolina na minha viagem representou cerca de 50% dos gastos da viagem. E tendo esta informação na mão, eu levei mais 50% do valor destinado a alimentação e passeios. Para quem não sabe, a minha viagem ela ficou R$ 5.110, tá? Onde eu incluí gasolina, alimentação e passeios. Eu particularmente achei uma viagem bem conta, uma viagem bem barata. Como eu fiz com a internet? Eu cheguei a ver a possibilidade de estar comprando chip dos países, colocando carga. Mas por indicação de amigos, eu já era cliente da Claro. E a Claro possui um plano que chama Passaporte Américas. Você contrata ele por 12 meses, sai R$ 9,90 por mês. O que esse plano faz? Ele libera o seu plano de dados, a sua internet, para você utilizar fora do país. Você não contrata um plano a mais. Ele libera o que você já usa hoje no Brasil para você usar fora, tá? Eu usei no Paraguai, Argentina e Chile. Muito bom, ótimo. Não tenho do que reclamar. Na Bolívia não funciona, tá? Funciona em outros países, mas como eu não fui, então não sei dizer qual é a qualidade. Mas Paraguai, Chile e Argentina foi o que eu achei de melhor e viável financeiramente. Então fica a dica aí. Claro, Passaporte Américas. Navegação. Como eu me locomovia, né? Celularzinho básico Google Maps. Não precisa mais que isso. Te leva em qualquer lugar, mesmo nos lugares mais remotos. Não tive problema algum. Como eu foquei muito no camping, eu utilizei um aplicativo chamado Eoverland. O que é este aplicativo? Ele te dá a próxima sua localização que você está. Você consegue ver no mapa, camping, postos de gasolina, hotel, hostel, socorro mecânico, uma série de coisas. E esse aplicativo, ele é alimentado por usuários, entendeu? Então sempre você vai encontrar o camping que você procura com base nas informações de quem já ficou. Entendeu? Então achei sensacional. Atendeu bem a minha necessidade, tá? Agora, em relação à documentação, tá? Para você entrar nos países do Mercosul, você pode entrar de duas formas. Você pode utilizar o seu RG, mas ele precisa ter cinco anos de expedição no máximo. Alguns países falam em dez, mas cinco você pode usar como regra para todos, tá? E o passaporte. Por que eu optei ir com o passaporte? RG, você precisa estar preenchendo uma série de formulários, né? E você acaba perdendo um tempo nos trâmites de fronteira. O passaporte, você chega, apresenta e fica com carimbo de recordação da sua viagem, para onde você passou, tá? Basicamente é isso. Não precisa de mais nada. Com relação à vacina, à carteira internacional de vacina, como o plano inicial era ir até o Peru, Machu Picchu, eu fui no posto, no posto, tomei a vacina da febre amarela, e o posto mesmo, eu pedi para estar fazendo a carteirinha internacional de vacina, tá? Caso o posto não faça, você precisa entrar no site da Anvisa, pesquisa na sua cidade, onde tem um posto da Anvisa, geralmente são em aeroportos, você vai lá e faz a sua vacina. A PID, que é a Permissão Internacional de Dirigir, os países do Mercosul fazem vista grossa, tá? Eu não fiz, mas caso você queira fazer, é só ir com a sua CNH no Detran, acho que é de R$ 235,00 a taxa, eles emitem, você pega um depois de sete dias úteis aí. Eu não fiz porque eu não achei necessidade, né? Porque em termos, não é pedido, não é solicitado, né? Da moto, da moto, a moto tem que estar no nome do condutor, tá? Para você poder fazer as aduanas. Caso a moto não esteja no nome do condutor, alguns países aceitam uma declaração do proprietário da moto, você faz, reconhece em cartório, ele autorizando você a sair do país com a moto. Eu não recomendo, tá? Porque esse tipo de informação não é 100%. Há algumas divergências aí, dependendo do país. Seguros, seguros obrigatórios, tá? Seguros não são seguros pessoal, não é seguro de vida, é seguro do país, seguro contra terceiros. No nosso aqui, o país é o DPVAT, tá? Então é assim, eu fiz a carta verde em Marechal Cândido Rondon, próximo a Foz, paguei 183 reais, fiz para 30 dias. A carta verde, nos países que eu utilizei, Paraguai e Argentina, mas também é válida no Uruguai. No Chile, no Chile eu fiz o Soapex, fiz pelo site da HDI, só vocês procurarem no Google, que ele já vem logo de cara. Eu fiz, acho que para 15 dias de Chile, eu paguei 50 centavos de dólares, tá? Meu amigo que foi comigo, fez, pagou 16 dólares, mas como eu fiz, emitiu o seguro certinho, com todos os meus dados, fui com esse seguro mesmo. Bolívia, pessoal, Bolívia, eu aconselho a vocês estarem sempre entrando no site do consulado e pegando as informações atuais. Bolívia é um país complicado de se rodar, tanto de moto como de carro. hoje, hoje, já existe o Civetur, eles estão tentando desburocratizar os documentos. Você pode acessar via internet, pega um formulário, preenche, tudo bonitinho, entrega. Quando eu fui, eu entrei por La Quiaca, que era a divisa Argentina e Bolívia. eu fiz um documento, uma declaração juramentada com o próprio agente da fronteira, tá? E não fiz mais documento nenhum, porque esta fronteira não exigia outro tipo de documentação. Eu já vi relatos de quem entra por outra fronteira que precisa fazer uma declaração juramentada, que vocês vão na delegacia de polícia e vai lá e contribui com eles, eles te dão este papel. Então, galera, é isso aí. O vídeo de hoje é esse. É um bate-papo rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no nosso canal, por gentileza, inscreva-se. Isso é muito importante para o canal. E deixa o seu like aí se você gostou deste vídeo aí. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.